Fala galera, Rafa Mito na área e trazendo pra vocês aí como você vai conseguir dinheiro rápido e fácil no jogo, no início do jogo, não é uma forma de um glitch nem nada, é uma missão bacana que dá pra fazer e venho trazer aí pra vocês. Já aproveito pra você deixar aquele like maroto pra ajudar a gente no canal, se inscreva se não é inscrito e ative o sininho das notificações e não perca mais nada sobre o mundo dos games. E se bora pro vídeo! Bom galera, tô aqui, vocês sabem que ponto eu tô aqui da gravação, quem tá acompanhando a live, quem não está, acompanhe que tá muito maneiro o jogo e vou mostrar aqui pra vocês o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a missão e depois a gente vai em qualquer ponto desse daqui, olha, dessas caixinhas aqui ó, pra vender e depositar itens, beleza? Aí a gente vai vender tudo o que pegar e vai pegar o item lá principal, que às vezes vem dinheiro e às vezes vem uma peça muito importante e tal, que dá pra gente upar no início. Vocês veem que eu tô com 19.110, depois da missão vocês vão ver o que eu vou fazer. E o que a gente vai fazer? A gente vai procurar essas missões aqui ó, crime organizado, a gente vai marcar aqui com o botão e vai seguir ela, crime organizado, essa caveirinha aqui. Galera, não tentem fazer essa caveirinha de missões de locais que vocês ainda não foram, locais que é difícil, que o nível é considerado alto, entendeu? Ó, muito alto aqui, não dá pra vir ainda aqui. Façam dos locais que você está, beleza? São missões que a polícia coloca aqui pro local que você está, beleza? E façam essas missões que vocês vão conseguir o dinheiro. Depois de fazer, peguem o item lá que tem numa caixa lá especial e você volta aqui. Vou mostrar pra vocês como é que pega esse item. Vamos lá. Vou pegar o carrinho aqui e a gente vai seguir o ponto lá. Outro conselho também, galera, que eu dou é vocês usarem o carro no início pra vocês marcarem bastante pontos que vocês fazem a viagem rápida. Beleza? Então, vocês vão chegar aqui e vocês podem escolher como vocês vão matar da build que você está fazendo. Eu estou fazendo build de hackeamento que está vendo a live aí. Então eu gosto de hackear as paradas. O hackeamento consiste em tipo a mana de jogo RPG. E aí vocês vão nesses itens aqui e vai ter... Vocês esperem a ligação da... Do policial, entendeu? Ó, chamado recebido, despachante da polícia. Aí você atenda. Ó, aí temos que caçar esse... É o seu chefão daqui do Imai. E nós vamos ter que caçar aí. Droga! Aê! Vencemos todo mundo. Aí, galera, quando a gente vence todo mundo, aí a gente cata as paradas. Aí vocês catem tudo que tem no local, entendeu? Essa aqui é a caixa, entendeu? Ó, vamos pegar um M... Euro, vamos pegar euro-dólar, vamos pegar M, não sei o que... Pegamos tudo, galera. E tem um item bom aqui também, né? Fora isso, vocês catem aqui os bichinhos aqui também, ó. Catem tudo. Olha, aqui tem bala aqui, ó. Já carreguei lá a minha... Minha paradinha lá, ó. Catem tudo, maluco. Vocês vão nesse X, ó. Tem um X no local, ó. M-Docker. Peguem tudo. Peguem as armas, que é aí que vocês melhoram as armas de vocês. Olha, tem um baú aqui, ó. Catem tudo do local, mano. Os inimigos que vocês mataram vão estar um X no local. Ó. Vocês catam eles, né? Bom, limpamos aí. Agora nós vai... Pra aquele... Pra um local daqueles. Vocês veem aqui qual é o local mais próximo que tem, ó. Que tem essa caixinha aqui, ó. Marquem lá. E a gente vai pra lá. E aqui o local. Beleza? Aí, galera. Antes vocês vêm aqui no inventário de vocês. E vocês... É... Marquem aqui, ó. Tô fazendo assim, né? Aqui, ó. Dano por segundo. Olha, eu tinha 19 mil. Saí de lá com 21. Fora o que eu vou conseguir agora, hein? Ó. Dano por segundo aqui, ó. Aí eu gosto de usar pistola aqui no início. Pega aqui. Aí, aqui da maior pistola que tem dano é essa aqui, ó. 120. Essa aqui é uma submetralhadora. Então, aquela de... Eu tiro a minha vantagem que eu tenho pra me usar na outra, entendeu? Eu marco essa aqui de 120. E aí, eu... Ainda tem um espaço pra botar lá. Tá? Venho aqui no espaço e adiciono lá... O item. Beleza. O resto eu vou vender. O que eu não estou equipado, eu vou vender. Sim. Aí, agora nós vai vender, olha. Você vê nesse pontinho aí que eu mostrei pra vocês. E aí, a gente vende aqui as peças das armas aqui. Vender tudo aquilo que não tá equipado. Esses que tão azul, assim, são os que eu tô... É a nossa equipe. O resto a gente vende, olha. Eu não vendo isso aqui, que é uma pistola que... Que eu peguei icônica da missão, né? Então, aquela lá, eu não vendo. Tá? Aqui, faca. Deixa essa aqui. Aqui, ó. O que eu não tô usando mais, eu vou vender também de armadura aqui. Principalmente no início, né, galera? No início, a gente não se preocupa aqui com o que a gente pode pegar. E é isso que vocês vão fazer, galera. Tem missões que vocês vão... Dessas que vocês vão pegar que vai dar mais dinheiro ainda pra vocês, tá? Ó, aqui eu tô com 3 mil, não. Terminei com 22 mil, né? Então, pulei aí 3 mil. É, 3 mil que eu pulei aí. E era isso que eu tinha pra trazer aí pra vocês, galera. Já aproveite aí pra você deixar aquele like maroto pra ajudar a gente no canal. Se inscreva se não é inscrito. E ative o sino das notificações. E não perca mais nada sobre o mundo dos games. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu, mitos! Tchau, tchau! Tchau!